de informação quentinha, porque foi hoje que essas 10 cabeças de gado, esses animais foram recuperados pelo Batalhão Rural da Polícia Militar. Já estou aqui ao lado do Tenente Eduardo, que vai passar mais informações. Boa noite, Tenente. Esse crime aconteceu há cerca de 10 dias, o batalhão foi acionado, existe um trabalho novo aí de monitoramento. Como é que vocês acabaram conseguindo recuperar esses animais? Boa noite. Boa noite. Cerca de 10 dias, nossa equipe deslocou até a cidade de Goiandira, onde o proprietário informou que havia sido vítima de furto de gado. Ele passou, no momento do registro da ocorrência, as características do gado dele, a marca, foto, passou inclusive vídeo desse gado que ele já tinha lá armazenado. Desde então, nossas equipes trabalharam dioturnamente, realizando diligências, no sentido de localizar esse gado. E hoje, pela manhã, recebemos uma informação, através do nosso disco e denúncia, de que havia um gado suspeito lá dentro da cidade de Goiandira, mesmo num pasto. Nossas equipes de imediatos locaram até o local, tratava-se de um pasto arrendado, localizamos lá as 10 cabeças de gado. Esse gado já havia recebido uma nova marca, os autores já haviam colocado uma marca nova nesse gado, no sentido de tentar enganar o possível comprador de boa-fé e as autoridades policiais. Mas, mesmo assim, o dono foi acionado, ele reconheceu o gado, o gado foi restituído. No momento que a gente chegou ao local, não havia ninguém lá nesse pasto, mas já temos a identificação, já sabemos quem são os autores. E agora vamos continuar nosso trabalho, no sentido de localizar e prender esses autores e gerar mais segurança lá para os proprietários da zona rural de Goiandira. Fred, a gente conversava antes, eu e tenente, que na época da caçada ao Lázaro, a TV Record mostrou esse trabalho do Batalhão Rural, que agora está bem mais moderno, conta com georreferenciador, geolocalizador. Isso tem trazido ótimos resultados que o tenente até pediu para a gente poder informar, passar isso para a população. É feito um inventário de todos os bens que tem nessas fazendas, é tudo documentado e isso ajudou. Qual é o resultado hoje, tenente? Esse resultado tem sido bastante positivo, desde a criação do Batalhão Rural em 2019, esses índices de criminalidade na zona rural, eles têm diminuído. 2020, comparado com o ano de 2019, houve uma redução de 42,5% nos índices de furto de gado e roubo nas propriedades rurais. De 2021, comparado com o primeiro semestre de 2020, essa redução foi de 37%. Então, de outurnamente, todos os dias é feito um trabalho preventivo, um trabalho de policiamento comunitário na zona rural. As nossas equipes vão nas propriedades, é feito um cadastro onde identificamos o proprietário, identificamos os moradores, os funcionários. Se a propriedade tiver gado, nós inserimos lá no nosso banco de dados a marca do gado, trator, todas as máquinas que tem na propriedade. Além disso, o que é mais importante são as coordenadas, a localização da propriedade que ela é colocada no nosso banco de dados, armazenada no nosso banco de dados. A propriedade, ela recebe uma placa com um número, então de acordo com a cidade, de acordo com o número daquela propriedade, qualquer viatura, qualquer equipe policial consegue chegar naquela propriedade cadastrada. Então, esse trabalho é feito diariamente, todos os dias, além das nossas operações e patrulhamentos na zona rural, o que tem aumentado a sensação de segurança para o produtor rural. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho desempenhado. Volto com você, Fred.